Fala galera, Danilo aqui, canal Codecar. Gente, por que eu fiz esse vídeo, né, CNH especial, recado importante? Porque realmente é uma coisa bem importante que eu queria passar aqui pra vocês, né, até pedir a colaboração, assim, de todo mundo, se possível, que é o seguinte, a gente sabe que as regras aqui do IPVA, em São Paulo principalmente, elas estão passando aí por um monte de coisa, um monte de tentativa de voltar a fazer com que elas fiquem do jeito que tava e tudo mais, ou mudar, enfim, porque algumas restrições ali não vão dar mais isenção do IPVA. Uma delas, por exemplo, é o câmbio automático. A pessoa comprar um carro no câmbio automático não garante mais isenção do IPVA. E aí o que eu andei percebendo? Não só aqui no YouTube, mas eu cheguei a ver em Facebook, no Instagram e comunidades, assim, que falam sobre carros pra PCD. Que foi o quê? Já que algumas pessoas não vão conseguir, não conseguem mais tirar isenção do IPVA em carro automático, e veio a restrição na CNH automática lá, na CNH especial, né, de câmbio automático, elas estavam querendo reverter essa CNH pra poder dirigir carro manual, né, porque o carro manual é mais barato. Então se você comprar ali, melhor pra você, já que você perdeu o IPVA mesmo, né. E assim, gente, presta atenção numa coisa. A isenção dos impostos, a isenção do IPVA, do IPI, do ICMS, ela é um benefício, né, ela nada mais é do que um benefício pra pessoa comprar um carro e não pagar esses impostos. Se ela não quiser comprar, não tem problema, né, mas se ela quiser, ela pode usar esse benefício. Agora, a CNH especial, ela é um documento pra você dirigir um veículo com as devidas observações, porque aquilo vai envolver a segurança de quem tá dirigindo e a segurança das pessoas no trânsito. Aquilo ali não é pra te garantir IPVA. Uma restrição de câmbio automático na CNH especial não é pra te garantir isenção do IPVA. Ela é basicamente pra te dizer que você deve dirigir carro automático porque você tem um problema sério de saúde. E esse problema não permite você dirigir manual. Se você dirigir manual, você vai colocar a vida de um monte de pessoas em risco. Imagina se você chega no DETRAN e pressiona lá e tenta falar com o médico, com a fiscalização, com a perícia, e aí eles falam assim, tá bom, o médico vai lá e fala, tô aqui, eu vou te conceder a CNH manual. Aí você vai lá, pega um carro manual que você não pode dirigir, e aí por algum motivo você acaba causando um acidente no trânsito, né, com a perna lá, com o braço, que você não podia trocar marcha, embreagem, essas coisas, você causa um acidente. Imagina se envolve uma criança no acidente. Você já parou pra pensar no problema que você vai causar? A criança, não precisa nem dizer, né, você vai causar problema pra você, você vai causar problema pras outras pessoas, você vai causar problema pro médico, e a fiscalização você pode ter certeza que ela vai em cima de você. E eles vão descobrir que você não podia dirigir manual, e você quis trocar. Então as chances do médico ele não conceder é muito alta, né, só que por que que eu tô dizendo isso? Porque assim, se começarem a perceber que as pessoas estão fazendo isso, elas querem voltar pra manual, a fiscalização pode muito bem usar isso como argumento, e falar assim, ó, é agora que a gente vai mudar a regra mesmo. É agora que a gente não vai dar IPVA pro PCD mesmo. Porque olha o que a galera tá fazendo. Olha o que as pessoas estão tentando fazer. Aí, poxa, você vê aí, Defensoria Pública, o Ministério Público, os advogados tentando reverter a isenção do IPVA de novo pro PCD, mas por um lado tem uma galera que não tá colaborando, né, que não tá pensando nisso. Tá certo, pode ser que seja uma dúvida, pode ser que na hora ali você... Poxa, Danilo, nossa, tava na correria aqui, nem pensei nisso, cara, nossa, desculpa, nem parei pra analisar, opa, beleza, tudo bem, acontece. Mas se você parar pra pensar um pouquinho, usar essa lógica e entender, você vai saber que, assim, não é uma questão de querer voltar pro manual. É uma questão de que você não pode voltar pro manual. Entendeu? Então, não, não... O que que eu faria, né, eu daria de conselho? Não tentem ficar indo em Detran, pedindo pra perícia, pra médico, pra voltar pra manual, porque eles vão perceber isso. E se eles perceberem isso pra usar como argumento e mudar as regras de novo, eles podem fazer, tá? Então, não dê esse motivo, tá, pra que as coisas fiquem cada vez mais difíceis e mais burocráticas. Tem restrição? Obedeça às restrições. É pra tua segurança e pra segurança de quem tá no trânsito. Beleza? É isso aí, gente. Qualquer dúvida e qualquer novidade aí que tiver a respeito disso, se quiser deixar no comentário, deixa aí, e eu vou atualizando vocês aqui no canal. Valeu? Um abraço aí.